Grande F.M. O som daquele triste berrante E um boiadeiro a gritar E eu ficava ali na beira da estrada Vendo caminhar a boiada Até o último boi passar Ali passava boi, passava boiada E numa palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Ali passava boi, passava boiada E numa palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Lá, lá, lá E, lá, oe Lá, 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 oe Lá, 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 oe Apoenda da estrada E esse tudo que é meu nada Hoje tenho que acatar e chorar Mas mesmo vendo gente e carros passando Meus olhos estão enxergando Uma boiada a passar Ali passava boi, passava boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Ali passava boi, passava boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Ali passava boi, passava boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Ali passava a cor e passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Já vai bem longe esse tempo, eu sei